E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Vocês estão vendo que eu já tô aqui, ó, no clima de praia. Ah, moleque, eu não podia deixar de usar essa camiseta minha aqui, né, nessa viagem que eu tô muito ansioso pra fazer, que é a primeira viagem aonde eu tô indo exclusivamente pra ver o meu filho. Isso mesmo, galera! Eu tô saindo aqui de casa agora, nesse exato momento. São aí, ó, 3h15 da madrugada e eu estou indo diretamente pra Balneário Camboriú, que é a cidade aonde ele tá morando junto com a mãe. Inclusive, eu não tô indo sozinho, mano. Tipo, a gente tá aqui em casa, eu tô indo junto com os meus pais e um amigo meu que vai junto com a gente também. Ó, vocês estão vendo que tá escuro. A gente tá arrumando aqui tudo, as malas, ó, parte das malas aqui, tem outra parte de jogada. O carro tá aqui no jeito, a gente vai de Porsche para a beira, a gente tá indo nessa viagem. Um pouquinho de fralda aqui, que eu vou levar pro Henry. Só que eu acho que não vai caber tudo no carro, galera. Tipo, eu não acho. Ô, mãe, tá ansiosa pra ir pra essa viagem? É, a vovó vai entrar em cena, vai ver o netinho. Cinco meses hoje, hein? Cinco meses ele tá fazendo hoje. Isso mesmo, hein, mãe? Cinco meses, né? Caramba! Dá-lhe fralda, hein, mãe? Dá-lhe fralda. Olha aqui o tanto de fralda, rapaziada. Todas vieram do chá de bebê que eu fiz e eu acho que não vai caber tudo. A gente vai ter que dar um jeitinho de levar pelo menos uma boa parte delas, né? Pra ir usando, porque o Henry tá crescendo e, tipo, ele tá usando fralda M atualmente. E eu acredito que essa fralda M vai parar de servir já, já. E, ó, não parou por aqui não, rapaziada. Vamos descendo aqui mais um pouco. Vamos descendo aqui mais um pouco. Meu pai também tá empolgado, hein? Não dormiu? Não dormiu. Tava roncando. Tava roncando. E eu não consegui dormir pra descansar. Navarro vai junto com a gente também. Bora que bora, moleque doido. E o Jack, mano, vai também olhar onde que ele já tá. Ô, cachorro! Seu apressado. Você tá mal, hein, cara? Só porque tá famosinho no Insta, tá batendo cem mil seguidor, não olha pro lado, já tá aí dentro do carro? Se liga, cachorrão! Hã? Seu maluco! Navarro, abre o porta-mala aí pra nós começar a guardar as malas aí, velho. Vai lá. Colocar as grandes aqui primeiro, né? Um pouco de fralda. Só um pouquinho. Não, mas eu acho que vai mais, não vai? Não sei, será que vai caber mais? Bom, vai ter que caber, ó. Aqui tá algumas coisas minhas, mais equipamento aqui. As malas ali, fralda. Meu Deus, isso aqui vai virar uma loucura. Vai lá, Navarro. Vai lá, Navarro. Meu Deus do céu. Essa é a mala aí que minha mãe arrumou pro meu pai. Será que vai caber tudo, cara? Tomara que caiba, viu? Tomara que caiba, ó. Já vou entrando aqui e vou aquecer o motor, né? Vou começar aí. Aquecida no motor. Tem eletricidade no motor, né? Dá pra, ó, andar 33km com a autonomia que tá ali. Porém, né? Como se trata de rodovia e o carro acaba não tendo um bom desempenho na parte elétrica. Vai fazer seus 10km por litro. Ô, Jack! Jack! Cachorro louco! Já se enfiou aí no banco, Jack? E ele tá com sono, rapaziada. Vamos passear, Jack. Vamos comer peixe, Jack. Camarão. Frutos do mar, Jack. Esse cachorro tá estranho, rapaziada. Ele tá parecendo gente ultimamente. Vamos comer, Jack. É, Jack, Sarks. A gente tá indo pra praia, Jack. Pra praia, cachorro. Mano, olha o que tá virando o porta-malas ali atrás, rapaziada. Trem ligou. Tá saindo fogo aí? Meu Deus do céu, só lembra aí que o porta-malas tem que ter espaço pra fechar e eu tenho que enxergar no retrovisor, né? Olha aqui, olha aqui, levando roupa pro, é, bala pro Henrique, olha aqui, do Jack também. Balda pro Jack, né? Também, eu esqueci do Jack. Meu Deus do céu, olha que virou o porta-malas. É. Bom, ele tem um sensor, né? É, ele tem e eu já tô, e eu sei que ele não vai fechar de jeito que puder aí. Tá achando que não fecha. Ele não fecha, ele vai dar trabalho aí. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar eles aqui, porque, mano, tô vendo que eles tão um pouco perdidos ali, porque o porta-malas do Porsche, ele é meio chatinho. Tipo, se tiver alguma coisa na reta de um sensor ali, que eu não sei nem onde que é esse sensor, o porta-malas não fecha. Então, eu vou ajudar eles aqui. Bom, vamos começar aqui, mostrei pra vocês como é que tá ainda essa viagem. Vai ser uma viagem muito top. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os vídeos que vão sair durante essa semana na viagem. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos. Rapaziada, ó, paramos no meio da estrada. O negócio é o seguinte, cara. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Furou o pneu. Ô, Jack, você tá comendo demais, cachorro. Fez o pneu furar. Rapaziada. Olha aí, situação. Agora é a hora de tirar um cochilo, hein? E aí, Navarro? Tem que ter emoção, né, Max? Senão não é a mesma coisa. Não, é. A grande emoção, né, cara? A parte mais legal é que o carro tem estepe, mas ocupa um porta-malas inteiro e ficou lá em casa, né? Se o estepe tivesse aí, a gente não vinha com as malas tudo aí, as fraldas. É, ou vinha o estepe ou vinha as malas, né? Eu sei que é assim, rapaziada, ó. São 5 e 27 da manhã e o frentista aqui do posto falou pra mim que o borracheiro chega por volta das 6, 6 e pouco. Então, mano, vai ter que começar a aguardar aqui, tá ligado? Olha que beleza, mano. O negócio já começou interessante essa viagem, hein? Tamo no meio do nada, no posto de gasolina. Paramos aqui, ó. E é o que nos resta. É o que temos pra hoje, né? É, véi. Vamos deixar o Porsche aqui. Vamos pegar essa Kombi aqui pra nós, aqui, ó. Vamos na Kombi, né? Chega com estilo. É. Chega mais rápido que esse Porsche. Olha aí, ó. Vamos pegar aquela... O dono dela apareceu ali, ficou meio... O cara meio de brabo, né? Todo posto de gasolina sempre tem um cachorro. Cachorro! Esse não é um caramelo, ó. Cachorro! Cachorro, cachorro, cachorro. É, rapaziada, o negócio é esperar. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem, ó. Vou pegar aqui. Ó, se liga, rapaziada. Que beleza, mano. Ó, pneu tá no chão, véi. Né? Você veio participar, cachorro? O cachorro veio participar. Ó. Tá no mar aí, mano. E... Tá no mar aí, mano. A buraca é grande. Tá vazando. Hã? Ah, tá uma encaixada. Vai encher, né, eu acho. Porque tá furado só. Ih. Tá nem encher. Sei não, hein, tá. Tá assim, hein, tá? Tá encher, né, velho? Tá, mas tá vazando ao mesmo tempo. Tá vazando por aqui, ó. Não, não cortou, não. Mas tem dois furinhos ali considerável. É, tem três furos, eu acho. Tem três furos. Ó lá, rapaziada, ó. Ó, o pneu ergueu. Ergueu, ó. Tá subindo lá. Ó, rapaziada. Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Bem aqui o furo. É. O negócio vai esperar mesmo. Tem jeito. Ai, rapaziada, ó. O dia tá amanhecendo, mano. Esse caminhão ali. Você é louco, ó. Tá ficando de dia já, mano. Ficando de dia. E diz a lenda que o tiozinho da borracharia chega umas seis e meia da manhã. E agora... Quero que era, ó? Agora são exatamente seis e quatro. Seis e quatro? Aí, ó. Tem gente ali que falou que ele chega nove e meia. Então, passou uma tiazinha ali meio aérea e falou é nove e meia. Eu não duvido, né? Tipo, mano, hoje é segunda-feira, tá ligado? O cara fez aquele churrasco no domingo, pá. Cervejinha comeu solta ontem, né? Aí, hoje, que é segunda, e o cara fala não, hoje eu vou trabalhar onze horas da manhã. Mas depois do almoço. Ai, caramba, mano. Caramba, rapaziada. A gente fez até amizade aqui, ó, com o Black Piano. Ô, Black Piano. Qual que é o nome dele, lá, vá? É o Black Piano, não é? Todo posto tem um caramelo, rapaziada. Esse aqui é o caramelo Black Piano. E aí, Dodge? Diferenciado, né? É, virou nosso brother já. Olha lá. Olha aí, ó. Gosta das câmeras, né, molequeiro? O louco cachorro. Ele é nosso, é artista, é pequeno. Olha, ele é bonito, mano. Acho que ele é bem bonito. Ó. É, o Black Piano. Vou levar pra casa, mano. Ó, o leão dele. Novo irmão do Jack. Ó, e ele não para. Ele é imperativo, ó. Ele, mano, é literalmente o segurança do posto de gasolina. Ele merecia o uniforme, esse cachorro. Você não acha que ele merecia o uniforme? Ele merecia, cara. Ele merecia, mano. Vamos esperar o borracheiro, né? Tipo, ficou de dia já. Ó, tá de dia, mano. Veio do nada. Não sei perto de onde que é aqui, mano. Acho que é perto da cidade de Ortigueira. Esse caminhãozinho ali. Eita, chato, hein, mano. Ó, tá bonito esse caminhão, hein, mano. Ó, aquele lá. Lá frente, ó a altura. É, rapaziada. Finalmente, hein, mano. Ai. Não, no horário certinho, mano. O cara falou pra nós. Vai dar certo. O parceiro aí, ó. Tá dando aquele trato. E o dia amanhecendo, mano. Amanheceu já, né? Ó, tá a neblina forte no negócio. Subindo, subindo. Aí, mano. Dá até vontade de comprar um desse, hein, rapaziada. Ó o barulhão. Gostou deixar só o cano nesse? O pneu só, rapaziada? Deixa eu dar aqui, mano. Tá fico. Rapaziada, tá arrancando o pneu da Porsche no sistema rápido aqui, ó. Mano, agora tá a parte tenta, né, mano. Puxou junto ali pra te usar ali, mano. Pro bagulho sair, velho. O bagulho é bruto mesmo, hein. Você tá doido, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Tinha um ou dois furos, uma coisa assim. E agora ele vai arrancar o pneu ali pra remendar. Do remendo. Remendando o pneu da Porsche. Vai querer remendo de qualidade, né, pai. Mano, eu já tô precisando trocar o pneu dela mesmo, né. Então, ó, rapaziada. Tá morrendo o pneu, coitado. Aproveita que essa é a hora de trocar, pai. Ó o Jack. Ô, Jack. Ô, pai. Ô, você tá deixando... Jack, ô, Jack. O Jack tá mijando no pneu ali da frente. Caramelo Black Piano. E Caramelo Black Piano. E aqui, marcha. Marcha, pai. Agora jogou. Mora aí, mano. Mora aí, filho. Mora aí. É. Tem máquina pra auxiliar não, rapaz. Tome. E, ó. Tamo. Enquanto isso, terminando aqui já. Mano, tiramos a roda. Passou ele ali, ó. O remendo ali pro lado de dentro. Não sei... É remendo o nome? Tipo, top. Ah. A mãe acordou. Nesse tempo. Ih, vamos seguir viajando. É pra nós viajar de dia, né? De dia ter dormido até sete horas da manhã, hein. Não, se nós tivesse vinte e sete horas da manhã, nós ia chegar lá cinco horas. Pernão, ia estourar do mesmo tempo. É, então. É, daí nós ia enxergar a pista. Querendo chegar mais cedo aí, ó. Né? Viajar de dia, ó. De dia. E tá neblina, hein. Olha. Rapaziada, tá. Pique da Alkinded a estrada. Radar logo na frente ali, ó. Não pode tomar uma multa daquele radar saindo aqui, né? Aí, rapaziada. Finalmente, hein. Ah, moleque. Ali. Panelão o pneu, hein. Vamos lá na parxeta. E... Bora voltar pra estrada. Aí, rapaziada. Mano. Por um momento ali, velho. Eu fiquei com medo. O cara pegar e esquecer onde tava o Furma. Mas, sorte que, mano. Que o borracheiro é um monstro, rapaziada. Sério, mano. Tipo... Falei, bicho, mano. Vai ter que... Se a pessoa tiver que montar a roda de novo só pra ver onde tá o Furma, aí ferrou, hein. Você... Aham? Você também não achou, né, Vá? Que você... Pai, eu pensei mesmo. Um minuto pra achar o Furma, viu. Eu falei, bicho, mano. Esqueci onde que é o Furma. Mas, mano. Ficou zero, velho. Tá melhor do que tava. Então, rapaziada. O negócio é o seguinte. Vou seguir a viagem aqui. E vou encerrar esse vídeo. Eu volto pra vocês aí. A hora que a gente chegar lá na praia. E terminar essa viagem aqui, né. Que começou já de manhã, praticamente, né. Isso aqui foi o nosso café da manhã. Foi pra gente pegar e ver o sol nascer. Coisa assim, né. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E fui.